Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Tamo começando mais um vídeo com o meu pau do sedã, né, novamente com as novas cores de pinça de campana e aquele upgrade que a gente fez ali na frente também que ficou brabo demais. Tamo com o bolão top rapaziada. Esse vídeo saiu tudo no canal sobre a pintura da pinça, a pintura da frente. Rapaziada, acompanhe mano, tá saindo muito vídeo, muito projeto top na área. Inclusive o retrovisor de fibra de carbono que a gente fez aí, todos os projetos que a gente fez nesse carro. Tá tudo no canal rapaziada, passo a passo, tudo, cara, todas as informações que vocês querem saber desde consumo, tudo sobre peça, rapaziada, tá tudo no canal. Mano, e hoje a gente tá trazendo um vídeo que eu acho que vai ser muito informativo pra vocês, cara. Vocês que é novatão de carro, vocês que querem aprender um pouco mais sobre quando que eu tenho que fazer o cabeçote do meu carro, quando que eu sei que o cabeçote tá ruim e a gente vai precisar tá fazendo. Mano, hoje eu vou tá explicando tudo pra vocês, o que vocês vão perceber quando o seu cabeçote aí queima a junta de cabeçote, quando você tem que abrir a parte de cima ali pra tá fazendo. Mano, a gente tamo aqui com o polão 2008, 1.6, né? Foi feito já a parte do cabeçote do meu polo, que eu gastei uma nota aí, já falei tudo sobre quanto que eu gastei aí pra fazer o cabeçote do meu polo, né mano? Então, rapaziada, vamos falar sobre isso hoje. O que que vocês vão perceber quando você vai ter que fazer, trocar a junta ali de cabeçote, quando o seu cabeçote tá indo pro pau? O que, qual que é o sinal que você vai receber do seu carro, cara? O que que ele vai te apresentar? Rapaziada, já vou logo falando pra vocês que isso aqui, ó, reservatório de água é uma fonte que você vai ver se seu carro tá com a junta de cabeçote, tá precisando fazer o cabeçote. Por que a parte da água? Rapaziada, como vocês sabem que o motor, ele trabalha ali dentro ali, mano, na pressão suprema, rapaziada. É quente pra caramba, o negócio é um bagulho, o negócio é louco ali dentro. E vocês sabem que quando ele começa a superaquecer, a água começa pra vir pra resfriar, né, o motor. E é onde acaba a água misturando com o óleo lá dentro. Quando você vê, rapaziada, que essa água do reservatório tá sumindo pra caramba, e você olha, não tem mangueira estourada, não tem nenhum corte na mangueira, não tem mangueira ressecada, não tá vazando água por nenhum tipo de mangueira, e você coloca a água, coloca a água e a água some dentro do motor. Você olha por baixo, não tem nada de água, e você começa a ver que a água tá misturando com o óleo, rapaziada. Ela tá entrando na junta ali, tá misturando com o óleo. Cada vez mais que você coloca a água, cada vez mais que você coloca a água no seu reservatório, some. Ela tá caindo dentro do motor lá, junto com o óleo, tá batendo junto com o óleo. Vai chegar o momento que você vai... o seu carro não vai pegar mais, você vai dar a partida lá, vai travar tudo. Então fique muito ligeiro quanto a isso. Sempre olhe, puxa a vareta do óleo pra ver como que tá a coloração do óleo. Porque quando ele junta a água dentro do cabeçote, rapaziada, vocês puxam a vareta aqui, o óleo não vai sair dessa cor aqui, ó. Ele vai sair numa cor bem café com leite, sabe? Um café com leite, quando você mistura o café e o leite, sai naquela cor. A cor é igualzinha, rapaziada, igualzinha. Já aconteceu já de misturar água com óleo dentro do meu carro, tive que fazer o cabeçote. Falei sobre todos os valores que eu gastei, todos os valores que vocês vão gastar pra fazer o cabeçote do seu carro. E cara, a fonte que você vai ver, primeiramente, cara, é o sumiço de água. Se não tiver vazando por nenhuma mangueira, e você vê que seu carro também tá perdendo muito desempenho. O desempenho, ele mostra também pra vocês que o carro tá precisando fazer o cabeçote. No sumiço da água, perca de desempenho, cara. Você vê que você pisa no seu carro, seu carro não tá mais como era. Você pisava nele, o carro fluía suave, ele começa a perder força. Começa a perder, sumia a água. Sumiu a água, perdeu força, rapaziada. Corre, tenta ver um mecânico aí pra ver se tá tudo bem com a junta de cabeçote, se tá bem com o cabeçote. Ou olhe também se tem alguma mangueira vazando, se nada disso tiver, não tiver nenhuma mangueira cortada, nenhuma mangueira vazando. Perdeu água, tá sumindo água direto, todo dia você tá colocando água no seu carro, não tá vencendo. E perdeu força, rapaziada. Sinto muito de te informar, mas cabeçote vai ter que ser feito. Cara, e vocês vão gastar um valorzinho aí, dependendo do mecânico que vocês tiverem. Sempre leve no mecânico aí de confiança, né. A gente vai fazer um carro vlog, vamos explicar pra vocês um pouco mais sobre isso, né. E vamos dar uma volta aqui no meu carro aqui pra vocês verem como que tá. Vários upgrades a gente fez, cara, desde Aerofolia aí vermelha, fiz totalmente em casa. Cara, muito projeto novo saiu no canal, muito projeto. Esse carro tá com muito upgrade, tá com muito projeto, rapaziada. Muita tunagem, vocês não tá nem ligado. Desde vela de Iridium, o cabeçote foi feito aí pra andar mais. Meu tio, ele mexe com isso aí, né. Ele aumentou ali o empenho do carro pelo cabeçote. Cara, saiu tudo no canal, rapaziada. Tá tudo no canal aí, vocês vão vendo. Tamo com o escapizão brabo de Nox. A gente vai lançar um duplo de Nox logo, logo, se Deus quiser. Então vamos fazendo esse vídeo, espero que vocês curtam pra caramba. E vamos saindo aí no carro vlog, explicando. Ficando um pouquinho mais pra vocês aí sobre a parte do cabeçote. Acho que vai ser muito instrutivo esse vídeo. Rapaziada, falando pra vocês, compartilha pra 10 amigos seus, cara. Ajudem o canal a bater 17 mil inscritos. A gente tamo rumo. Cara, vai vir muito projeto novo. Cara, vocês ajudando. Vai vir sempre projeto novo. Então os projetos não param. O polão não para também. Vamos fechando ali, vamos saindo no carro vlog, rapaziada. Então bora aí pro carro vlog. Ah, mais uma dica pra você saber quando seu cabeçote tá dando pau, cara. É também quando você liga o carro. Você vai ligar o carro. E a hora que você liga, o barulho do motor não vai ser o mesmo. Ele vai começar a fazer bu, 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 bater, sabe? Ele vai começar a fazer um barulho diferente. Na primeira ligação que você der no carro, pau, bateu a chave, ligou. Ele começar a bater lá na frente, você pode correr. Se tiver sumindo água, se tiver perdendo desempenho. E a hora que você liga, começa a bater. Rapaziada, pode correr pro mecânico. Seu cabeçote aí tá na fase final, cara. Antes de travar seu motor, pode acontecer de travar. Imagina, você tá acelerando e o bagulho trava. Então vamos pro carro vlog, vamos explicar um pouquinho pra vocês. Então é isso aí, rapaziada. Então bora aí pro carro vlog, colocando o cintinho. Daquele jeito. Rapaziada, eu já peço pra você deixar um like, mano. Se inscreva aí, ativa o sininho. Isso aí fortalece demais, gente, nessa caminhada monstro aí no canal. Bora falando um pouco mais aí sobre... Sobre essa parte de cabeçote, né? É uma coisa muito importante no seu carro. Você tem que ficar muito ligeiro com essa parte de cabeçote que pode te deixar na mão. Imagina você tá acelerando lá na pista, rapaziada. Vocês não sabem aí que o cabeçote do seu carro tá na fase final. E acaba acelerando e o bagulho trava no meio do caminho. Imagina? Naquele baque que dá voa peça pra todo lado. Porque a hora que trava, cara. Vocês não... Nossa, vocês não tem noção. O bagulho sai pegando tudo ferro com ferro. Então, por isso que é muito importante. Antes, se você perder o motor totalmente. Que essa parte de cabeçote aí, você acaba perdendo o motor mesmo, se você não cuidar. Você acaba aí ficando sem o motor. Vai ter que tirar o seu 7, 8 mil do bolso aí pra tá fazendo o motor novo. Imagina? Imagina o trampo. Imagina, nossa senhora. Imagina o prejuízo que vocês não vão ter aí pra tá fazendo a parte do motor inteiro aí. Sendo que era uma parte do cabeçote que você ia gastar entre 2 mil reais aí na base. Ou até menos. Aí você tem que tirar 7, 8 mil do bolso aí pra tá fazendo o motor. Independente do carro que for. Depende... O carro que for, o valor até é bem mais caro do que 6, 7 mil reais. Independente do carro que você tiver. Não sei. Mas os valores variam muito. Dentre carro pra carro. Por quê? Tem carro que é nacional. Tem carro que é importado. Tem carro que... Peças são caras mesmo. Então tem que ficar bastante ligeiro quanto a isso. Então, mano... Mas, rapaziada, vocês... Cara, vocês tem que cuidar, mano. Cuida do seu carro porque... Você é louco. Imagina ficando sem o motor aí. Meu Deus do céu. Dando um pau aí no baguizão. Mas tem que ficar ligeiro, rapaziada. Fique ligeiro. Não deixe chegar nessa situação de perca do seu motor. Então fique muito ligeiro aí. Quanto... Quanto a cabeçote do seu carro pra você não tá sofrendo aí. Eu já falei... Fiz um vídeo falando também sobre valores aí que você vai gastar aí em torno. Pra tá fazendo o cabeçote aí... No seu carro, né, mano? Mas fica da hora, hein, rapaziada. Vou falar pra vocês. O baguizão fica bravo. Chama! Chama! Chama na acelerada, filho! Não gastar nada do combustível não, mano. O combustível tá caro. Não vale a pena ficar pisando assim, não. Você é louco. Suga demais o combustível. Então, o cabeçote do seu carro é uma parte muito importante, cara. Muito importante mesmo. Não deixe aí o cabeçote chegar na parte final, porque pode acabar travando o seu motor aí. Você pode acabar gastando bem mais dinheiro do que você tava esperando em gastar. Demorou, rapaziada? Então esse vídeo fica com vocês, mano. Espero que vocês curtam bastante. Cara, sempre, rapaziada, a parte de água tá sumindo. Não tem mangueira estourada, não tem mangueira cortada, não tem mangueira essecada. Não tá saindo água por nenhum tipo de mangueira. E... O carro perdeu desempenho. O carro não tá mais com empenho que nem era. E barulho estranho, cara. Na partida, na hora que você dá a partida ali, começa a bater tudo. Já corre pra ver que pode ser parte de cabeçote, cara. A parte de cabeçote é uma parte muito importante aí do seu carro. Ela faz totalmente diferença no seu carro. Então fique ligado, fique ligeiro. Cara, rapaziada, é um negócio sério, mano. A parte de cabeçote você pode acabar perdendo o seu motor por pouca coisa. Então vale muito a pena você dar uma... Cuidar com o carinho ali, né? Tá sempre trocando óleo no tempo certo também. Pra não danificar o cabeçote mais ainda. Faz tudo certinho ali pro seu carro ter uma vida útil muito top. Então esse vídeo vai ficando com vocês. Espero que vocês curtam. Cara, compartilha esses vídeos pros seus amigos que não entendem muito de carro, cara. Vai ser muito importante. Você vai ajudar demais eles. Você vai ajudar demais eles manterem o motor aí do seu carro. Uma vida útil bem mais longa. Então compartilha. Ajuda o canal também pra ter 17 mil inscritos. Tamo rumo aí. Se Deus quiser, logo, logo a gente tá batendo esse número aí tão sonhado. Tô ralando pra isso. Tô na hora de trampo. Hora de janta, cara. Hora de almoço, quer dizer, né, mano? Tamo voltando aí pro... Pro trampo aí. Pra batalhar. Né? Até umas 8 horas da noite aí. Domingão, brabo. Hoje é domingo. Tamo quebrado. Pra vocês verem a nossa correria, a gente não para. Então eu peço pra vocês que fortaleça demais essa caminhada nossa aí, velho. Que vai ajudar demais. Deixa muito like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha. Espero que essas dicas, cara, sejam muito úteis pra vocês. Parte de cabeçote, né, você vai gastar em torno de 2 mil pra baixo aí. 2 mil reais pra baixo. Você não vai gastar mais do que isso. Que é um absurdo se você gastar mais do que isso. É uma coisa aí que você vai estar fazendo aí. Vai durar bastante tempo também. Não vai ser coisas que você vai fazer e daqui um ano, dois anos vai acontecer de novo. Não, vai durar bastante. Você ter um carro novo novamente pra acelerar por aí. Pra fazer a viagem. Pra curtir seu carro por um longo tempo, cara. Então é isso aí. Tamo junto, é nóis. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre algum tipo de assunto, rapaziada. Deixa nos comentários. Que os melhores comentários eu tô pegando pra fazer o vídeo, mano. Então é isso aí. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo. E fui, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.